Salve time, tranquilo? Marco Max na área, seja muito bem-vindo ao Good Vibe Games e hoje eu estou aqui em carreira solo para comentar com vocês a atualização de Cavaleiro do Zodíaco O Vini não está aqui hoje, mas se ele estivesse, eu ia falar para você Se inscreve aqui no canal, dá um like para a gente que isso aí ajuda demais Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram Acompanhe nossas lives no rostinho E produção, solta a vinheta! É isso aí time, antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve aqui muito especial para o Boa Noite Boa Noite aí que está sempre comentando nossos vídeos desde o comecinho do canal E sempre dando essa força para a gente Parceiro, muito obrigado mesmo, velhinho, muito obrigado mesmo E como sempre, nota de atualização, a gente começa pelo vídeo do banner Então vamos lá gente, carta S não registrada Esse banner aqui é muito legal, principalmente para quem já tem todos os Cavaleiros da PUL Como é o meu caso, se for o seu também, você vai conseguir retirar um livrinho azul aí, ó Na faixa E para você que está faltando algum Cavaleiro Está aí uma ótima oportunidade de você conseguir completar o seu Codson Ou então pegar aquele Cavaleiro que está faltando Mas vale a gente lembrar que está vindo Aldebaran Divino por aí Ele está muito forte, ele parece ser um Shiryu Divino bombadão A gente já sabe, já que o Exclamação de Atena já está no servidor de teste Ou seja, também é um outro personagem aí que vai consumir muito recurso Vai ser muito bom Então eu acredito que a melhor estratégia Mesmo se você não tem algum personagem Você segurar suas gemas aí, segurar o seu recurso Porque está chegando bastante coisa nova no jogo A gente tem aquele mercadinho maroto da Pandora Onde não importa o seu desconto Fica tudo igual E também uma Gatch ali do Thanatos Vamos ver se ele consegue pegar a fragmenta do Thanatos Vamos ver qual que é a premiação O Cosmo da Chama Eterna foi adicionado quinta-feira agora no Altar Ou seja, mais um jeito aí da gente conseguir pegar esse Cosmo Que eu particularmente não uso muito Mas tem alguns personagens que realmente encaixam legal E a gente tem aí a recompensa de atualização do jogo Vamos dar uma conferida também Onde a gente retira isso daqui Chegou pra gente também o Mundo Invertido do Hypnose Que é aquele joguinho lá Que a gente consegue jogar em retrato No celular e no emulador Sempre dá pau E também a competição da Energia Infinita Que é aquele evento que basta você participar Pra conseguir retirar as premiações E você pode encaixar um pouquinho ali com o cupom Pra aumentar elas Vamos conferir também Vamos lá gente Como sempre Eu começo aqui resgatando os meus diamantes de manutenção Olha só 450 diamantes Gosta sim de manutenção demorada De manutenção que vem muito diamante Espero que eles tenham corrigido alguns bugs Esse jogo ainda está sofrendo com alguns bugs aí muito chato O meu quimera por exemplo não tem que funcionar no meu tanato Deixem aqui no comentário se está acontecendo alguma coisa parecida com vocês Vamos conferir aqui o que veio na festa do castelo Vamos lá A gente tem aqui a competição de Energia Infinita Abri a recompensa aqui pra vocês Você fazendo gratuitamente Você vai conseguir pegar aqui 900 diamantes Mais alguns baús E caso você seja alguém encaixado aí no jogo Você consegue pagar 500 cupons E pegar algumas gemas de invocação Fragmentos de livro azul E diamantes Gente Eu não encaixo no jogo Nós somos jogadores fit to play Mas pra quem encaixa no jogo Tá em um evento bem legal Porque a premiação é boa Por 500 cupons A gente tem também a chegada do mundo invertido É aquele joguinho bem legal ali Que você vai subindo com os personagens Infelizmente eu não consigo mostrar ele aqui no morador Que sempre que eu abro dá pau Mas a premiação aqui Você tem os objetivos Pra alcançar Tipo terminar 20 vezes aí Numa dificuldade fácil Ou seja Nada muito complicado De você saber o que fazer Entendeu E é um joguinho bem legal Até que é divertido É isso mesmo A gente tem um gacha aqui Focado em fragmentos do Thanatos Então pra você Que ainda não conseguiu pegar aqui O seu deus da morte Tá aí uma ótima chance De você conseguir fazê-lo Esses fragmentos aqui Vão ajudar bastante Pra quem ainda não tem Praticamente nada no Thanatos Ou então pra quem já tá quase terminando E sempre tem a chance aqui De você pegar também O personagem completo Ah o empolio da gema astral Gente É aqui que a gente faz as nossas melhores trocas Quando a gente tem gema Eu estou sem gema Então provavelmente não vou pegar muita coisa aqui Mas aqui você consegue pegar 40 gemas de invocação E transformar ela em 45 gemas de invocações temporárias Você consegue pegar também aqui Alguns cosmos por gema de invocação Pra mim não compensa Você consegue também pegar aqui Aquelas pedras de reversão de habilidade Caso você tenha revertido Caso você tenha evoluído Algum personagem aí De maneira incorreta Você consegue redistribuir as habilidades Deem assim Só que lembra que você pega essa pedra aí também Quando você faz o reparo de armadura do personagem Então Caso seja um personagem que você ainda não tenha reparado Não gasta dinheiro Não gasta gema com isso aqui não Agora 3 gemas de invocação Por 10 oricalcus a mim divino gente Olha Eu quando estava atrás do meu reparo do Poseidon Eu estava comprando isso daqui Mas eu também estava com bastante gema Agora que eu não estou com tanta gema assim Eu vou deixar passar Isso daí vai depender da quantidade de gema que você tem Se for mais de 600, 700 gemas Pode trocar A gente sabe que agora está vindo o CR da Atena O reparo de armadura da deusa da guerra Está prometendo Esse é um reparo bem forte E sem contar que ele vai dar um bônus aí Bem alto De mais de 15% De vida E se eu não me engano Ele também vai dar velocidade Acho que 5 pontos de velocidade Aqui a gente consegue pegar um up skill de habilidade Do Shakara Yashik E do Saga Maligno Eu falei esses dois Porque são os dois personagens Que não estão na pool Então na minha opinião São dois tiros certeiros aí O meu Shaka Eu acabei deixando em full Por causa disso Provavelmente eu vou fazer a mesma coisa Com o Ivo Saga Só que não agora Por enquanto eu estou economizando gema Daqui para mim Absolutamente nada Vale a pena pegar Tudo isso daqui você consegue ao decorrer do jogo Essa pedrinha aqui É lógico que vale a pena Mas eu junto ela de forma gratuita Normalmente eu não gasto gema com isso daqui não Porque gema de invocação Para a gente que é fitplay é uma coisa muito rara Olha só Aqui você consegue pegar uma caixa de reparo de armadura Do Yoga Dourado Ou do Grande Mestre Ou seja Você pode escolher entre uma das duas Mas eu não acredito que seja uma Uma caixa com certeza de peça E aqui você tem o baú do Grande Mestre Onde você realmente vai conseguir pegar Ou uma peça danificada Ou uma peça completa E aqui você consegue comprar aqui Uma moedinha do Gacha Também para você completar E aqui em Gacha do Tanatos E eu deixei o melhor para o final Que são 40 gemas de invocação Por um livrinho azul Gente Essa conta fecha demais Se você for pegar aí 40 invocações E atirar Você provavelmente Não vai pegar o personagem Que você quer nesse jogo Então compensa demais Agora é claro Que você precisa ter gema de invocação Para fazer isso Não vale a pena você Não rodar o seu gatinho full Por causa disso Então Caso você já tenha rodado O seu gatinho full Pode comprar Agora se você está que nem eu aí Esperando até domingo Para ver se consegue fazer O tiro ali de 660 Do gatinho Segura o dedinho nervoso A benção do leão Esse daí começou aí O mês de agosto Mês dos leoninos Mandar um abraço aí Também para o Roger Foi aniversário dele ontem Feliz aniversário Parceirinha E a premiação é isso Bem mais ou menos Mesmo aqui você consegue Pegar uma gema de invocação Por 50 diamantes Compensa Metade do preço Mas Fora isso Cachado Aqui a gente tem Aquela restituição marota Por invocação No banner Como ele é um banner Coringa Você consegue pegar Aqui os fragmentos E como sempre A restituição Vai aqui até 1200 chamados Temáticos Ou seja Você tem 1200 gemas Não faça isso Pelo amor de Deus Total de gastos A gente passa voando Não colocamos dinheiro na conta Mas quem coloca dinheiro na conta Realmente recebe bastante coisa A gente tem aqui O eco das ruínas épicas Gente Esse evento aqui São coisas simples Que o jogo dá para você fazer Todo dia A premiação é bem baixinha Mas vale a pena São essas migalhas Que fortalecem a sua conta A gente continua aqui Com o resgate Do material tesouro avançado Para você Guardar aqui As suas pedrinhas elementais E conseguir Abrir um tesouro avançado Isso daqui é muito legal Principalmente se você está Começando o jogo Nosso resgate Do vigor diário Ainda está muito cedo Para mim resgatar o meu Mas não esqueçam De vir aqui Coletar sempre as duas vezes Gente Isso daqui ajuda demais E temos acesso mensal aqui Começou o mês novo E daqui a alguns dias Daqui a 21 dias Nós vamos ganhar aqui Mais um livrinho azul Bom demais Agora vamos abrir aqui O nosso tão esperado A caixa mágica da Pandora Onde não importa Se a sua porcentagem De desconto é de 70 80, 90% Não faz diferença Olha só Apareceu aqui Aquela recompensa nova Aqui de atualização Vamos ver se é aqui mesmo Que a gente resgata Prezado jogador Você não está usando A versão mais recente Do jogo Então baixe Está na nossa Versão mais recente Para você Retirar aí Essas premiações Ou seja Gente É só você clicar aqui Que vai te levar Para o Play Store Aí você baixa A atualização do jogo E provavelmente Você vai receber Isso daqui no correio E é isso daí Time Agora eu vou resgatar Aqui o meu Livrinho azul Aquele recadinho padrão Não esqueçam Se inscrever no canal De dar um like Para a gente no vídeo Sigam a gente Nas redes sociais No Facebook No Instagram Acompanhem nossas lives No roxinho E eu vou ficando Por aqui gente Essas foram as notas De atualização Do dia 4 do 8 A primeira de agosto Espero que vocês Tenham gostado E deixem aqui No comentário Se vocês vão atirar Nesse banner Ou vocês vão esperar E o Aldebaran divino E a exclamação De Atena Eu vou ficando Por aqui E até mais Chime My man E a exclamação